Fala galera, beleza? Hoje mais um Pergunte ao Guru, Pergunte ao Guru número 20 É aquela série de vídeos que eu tiro suas dúvidas, então se você tem alguma dúvida sobre bike, ciclismo Deixa aqui embaixo no canal que eu respondo, ou se não, eu respondo a semana que vem no vídeo da próxima semana Mais uma coisa pessoal, fica ligado lá no Instagram do Bike Guru, que eu agora vou fazer toda semana uma enquete E essa enquete vai virar um vídeo, então eu já comecei a fazer uma enquete ontem aí Dá uma olhadinha na enquete lá, vota na enquete, que a semana que vem vai ter um vídeo dessa enquete É só entrar no Instagram lá, instagrambike.guru Entra lá e dá uma olhada nos meus stories, que a gente vai ter um vídeo a respeito daquele assunto da enquete Bom, vamos ao Pergunte ao Guru então Então, a primeira pergunta do Darlay O Darlay pergunta assim, por que na maioria das graves o quadro do lado direito O tubo que liga o central e o eixo traseiro, da parte da coroa, corrente, câmbio É mais baixo que do lado esquerdo Darlay, o que acontece? Os caras fazem isso para acomodar as coroas e deixar bem próximo o chainstay Ou seja, o tamanho do chainstay é ser curto e mesmo assim caber Um pneu grande e ter a possibilidade de você colocar coroas grandes Então, por isso que as bikes começaram a fazer isso aí Então, vai ali para baixo o chainstay e depois ele sobe para acomodar as coroas e os pneus Agora, a próxima pergunta do Evaristo Costa Guru, tenho uma grave e sempre ando com a calibragem alta Ando tanto no asfalto como no estradão Para você compensa mais andar com calibragem alta no estradão ou baixa no asfalto Evaristo, o que acontece? Eu até tenho aqui, e eu já falei isso em alguns vídeos Um calibrador Foi uma das minhas melhores aquisições Um calibrador, então um calibrador eletrônico Liga Aí Então você coloca no pneu da bike E aí ele vai mostrar com quantas libras está o pneu E aí você vai poder fazer isso Vou colocar aqui no meu pneu da minha Hold para ver Olha aí Minha Hold está com 83.7 libras no pneu traseiro Claro, está um pouquinho murcho Então o que acontece? O calibrador é muito mais preciso do que o seu dedo Do que a sua percepção Então a partir daí, você vai fazer o que? Você vai conseguir medir qual que é a melhor pressão dos pneus Nós somos ciclistas amadores, é claro Mas os ciclistas profissionais usam isso aqui o tempo inteiro Então uma pressão de 2, 3 libras faz diferença Agora você imagina 10 libras a mais 20 libras a mais Eu fiz muito e muito teste na Gravel E cheguei à conclusão Que uma calibragem mais baixa até um certo ponto Para mim é a melhor Então eu estou andando Hoje eu pedalei com a minha Gravel Com pneu 700 por 43 milímetros Para a Racer Gravel King Que são pneus que eu gosto e conheço muito bem Com 21 libras atrás e 25 Eu fiz um pedal Onde eu andei um pouco no asfalto Mas a maioria foi estradão de terra batido Isso para mim Existem algumas pessoas que gostam de usar Uma calibragem um pouco maior E também vai depender do pneu Quanto maior, mais largo o pneu Você vai conseguir usar uma calibragem menor Com mais controle e conforto Então essa é a característica que eu acho mais interessante E você tem que buscar qual é a calibragem que você acha legal A questão do asfalto e da terra No asfalto você vai colocar mais pressão Se você for andar só no asfalto Vou andar só no asfalto Vou colocar 40 libras Até o máximo que o pneu está recomendando Mas se eu for andar só na terra Ou fazer um misto Eu vou colocar essa calibragem mais baixa Que eu falei para você Galera, agora a pergunta do Marco Rocha Olá Guru, gostaria de saber o seguinte Qual a diferença entre um quadro tradicional e um sloop Como identificar a característica da bike Só de olhar Qual seria o terreno que a bike a deslancharia mais Marco Eu estou respondendo essa pergunta para você No vídeo que eu vou colocar no vídeo Então o quadro tradicional é assim Então você vê que o top tube é paralelo ao chão Um quadro sloop Vai ter esse triângulo dianteiro e o traseiro menor Com a ideia de fazer o que? De economizar material e ficar mais rígido Dá para ter uma geometria muito parecida Tendo o quadro tradicional e o quadro sloop Na verdade os ângulos podem até ser iguais de algumas partes Por exemplo, o seat tube pode ter o mesmo ângulo da caixa de direção Mas essa questão é a principal O top tube é reto no quadro tradicional E no quadro sloop esse top tube ele é inclinado Aí uma pergunta do Jean Guru, estou migrando de mountain bike para a gravel Ela vai vir com freio mecânico Vou ter problemas com frenagem? A gravel é uma sense versa comp Jean, na verdade eu tenho na minha bike de ciclocross um freio mecânico E a minha bike gravel ela veio com freios hidráulicos Mas por questão que eu já tinha um grupo usado de outra bicicleta Eu troquei todo o grupo da minha cervello da bike que eu comprei Que a cervello mandou para eu testar e no fim eu comprei deles de tanto que eu gostei da bike E eu coloquei um freio mecânico Por dois motivos Primeiro, a facilidade de manutenção Você não ter que sangrar A facilidade também de você montar E o segundo motivo, ele é muito levinho É muito leve Então esses freios mecânicos Algumas marcas como TRP, Tectro Tem freios muito bons E funcionam muito bem É claro que o freio hidráulico vai ter um poder de frenagem maior E vai ter uma outra coisa A modulagem é melhor Você vai frear E ele vai ter uma modulagem menor Você não vai ter que exercer uma força muito grande em uma net de freio Porque é hidráulico, não é um cabo Então tem essa questão aí do freio mecânico Mas em questão de frenagem Eles freiam muito, muito, muito bem Pode ficar tranquilo E você vai usar e não vai ter problema de faltar freio não Agora uma pergunta do Vinícius Kuzma Essa pergunta do Vinícius é muito interessante Me deu a ideia até de fazer um vídeo Guru, queria saber qual a explicação das bikes Road de carbono mais novas Estarem vindo bem mais pesadas que as mais antigas Ele até deu um exemplo de uma bike aqui Um amigo tem uma bike Super 6 Evo 2017 Com útero e rodas fulcro em alumínio Pesa em torno de 7.2 E o modelo 2021 da mesma configuração Pesa mais de 8 kg Então Vinícius Levando em consideração que as bikes Como você está falando aí São com o mesmo tipo de freio Hoje em dia As bikes Elas parece que os quadros Eles estão vindo mais Fortes, estruturados E em alguns modelos É claro, existem as bikes super, mega, ultra, leves Com quadros ridiculamente leves Top de linha Sim Mas eu fico me perguntando Às vezes a gente vê uma bike de uma marca Top de linha Custa 100 mil reais E aí a bike vai lá e pesa 7.200 Sem pedal Então Isso aí Principalmente Essas bikes novas Elas tem esse peso maior Principalmente Pelos freios a disco O sistema de freio a disco é mais pesado Os grupos eletrônicos são mais pesados E muitas dessas bikes de freio a disco E muitas dessas bikes de freio a disco tem o eixo passante E esse eixo passante é mais pesado As marcas também parecem não estar mais preocupadas em fazer bike leve É uma coisa assim que Se você dá uma olhadinha no meu canal aí Eu fiz um vídeo da Cervelo Aspero E quando ela veio pra mim Pra eu testar Ela pesava 9.900 Eu fui trocando peça Trocando peça Trocando peça Trocando peça Hoje ela pesa 870 Então assim Eu não gastei absurdamente com as peças Eu não comprei peças absurdamente caras E mega, ultra, super leves Não São peças mais leves que as que estavam lá Mas o que eu gastei não é absurdo Na verdade eu tinha muitas dessas peças aqui Então talvez essa escolha de peças dos fabricantes Eles não estão muito preocupados com peso Às vezes os caras estão preocupados com a robustez e tal Eu estou falando das bikes road e falei de uma grave Agora se você entrar no campo da mountain bike Aí você esquece Aí tem até um amigo meu Eu e um amigo meu A gente brinca Fala que as mountain bikes elas são cofres De tão pesadas que elas são atualmente A minha mountain bike 2016 pesa 9 quilos Hoje em dia Cara, pra você ter uma bike de 9 quilos de mountain bike Você tem que gastar sei lá quanto Pra você ter uma bike de 9 quilos Uma grana absurda Porque as bikes top de linha Mesmo as top de linha São muito, muito pesadas Quem quiser falar pra mim que peso não conta Então tá bom Pega uma barra forte aí Uma barra circular Que pesa 15 quilos E vai pedalar nela Pra você ver se peso não conta É isso aí, tá? Aí uma pergunta A última pergunta, tá? Do Luiz Antônio Bom dia guru Eu uso fita antifuro Mas já aconteceu De ela furar a câmara de ar algumas vezes Como evitar isso? Não use Cara, fita antifuro pra mim é a coisa mais Na verdade Eu sou um cara que Assim, eu acho que Usar a câmara de ar Hoje em dia em bicicleta É uma coisa Que não tem Não tem mais lógica Na minha opinião Tem gente que gosta ainda Daquela vida de borracheiro De ficar trocando câmara de ar Todas as minhas bicicletas São tubeless Inclusive a bicicleta de estrada A minha road bike O sistema É muito bom E hoje A gente ainda tem Umas novas tecnologias Que são os inliners Você coloca dentro da Se você não quer ficar na mão Por exemplo Eu tenho uma bike aqui Uma bike de estrada Que eu estou usando tubeless Faz dois anos Não teve situação Até hoje Que eu tive que colocar Câmara de ar Pra chegar em casa Com a minha road bike Já teve situação De furar De vazar bastante líquido De eu ter que colocar Macarrão Pra chegar em casa Sim Agora De eu ter que parar E trocar E ir pra colocar Câmara de ar Não Ah, mas fura Faz uma meleca Faz Faz uma meleca Faz uma meleca Suja Chega em casa Você lava Acabou A bicicleta tá limpa Ah, e se furar E eu tiver que pôr um macarrão Você vai pôr um macarrão Igual você põe na sua mountain bike Igual você põe na sua grave Aquele macarrão vai ficar ali Você não quer o macarrão É simples Você desmonta a roda Tira o pneu Tira o macarrão E por dentro você faz um remendo Igual um pneu de mountain bike Você faz isso no pneu de speed A minha speed tem dois pneus O dianteiro e o traseiro Tem remendos Mas assim O que que aconteceu? Eu cheguei em casa O pneu tava um pouquinho murcho Eu percebi No outro dia eu saí pra pedalar O pneu tava no chão Eu abri Desmontei Remendei o lugar que tava o furo Enchi o pneu Repus o líquido Acabou Não fiquei na mão Eu nunca Fiquei Na estrada Com os meus pneus Tubless E olha que eu pedalo Num lugar que é Muito sujo Me fala uma rodovia do Brasil Que é perfeita Linda Maravilhosa Pode ter alguns lugares Que eu fui que é Mas onde eu moro aqui As rodovias são Absurdamente sujas Muita gente furando o pneu As vezes acontece de furar o pneu Tubless Sim Vai, solta, solta Faz uma sujeira aiada Vedou Acabou Você chega em casa Todo mundo fala Furou, furou, furou Eu falo furou Furou Continua andando aí Continua Continua Parou de vazar Vedou Acabou Acabou Então Minha dica pra você Coloque tubless Tá bom Beleza galera Então esse foi mais um Pergunte ao Guru Número 20 E Gostou do vídeo Dá o seu like Não tá inscrito no canal Inscreva-se Toque no sininho Pra receber notificações De novos vídeos Deixa aqui embaixo Suas dúvidas Que a semana que vem Eu volto com mais um vídeo Beleza galera Até mais Abraço